Olha, a polícia procura comparsas de um amigo da onça. Ô, muito amigo esse, hein? O jovem foi a um bar com um colega e depois a vítima foi morta. O amigo é o principal suspeito desse crime. Veja a reportagem. Nessa imagem, vítima e assassino estão lado a lado. O olhar fixo e a expressão de um deles parecem revelar o que está por vir. Uma ação fria, calculista e traiçoeira. O Wesley Torres Paniza, de 19 anos, é baleado e morre por aquele que até então o acompanhava na roda de amigos. Os autores conheciam a vítima, foram até o local onde a vítima se encontrava, que era esse estabelecimento comercial, retiraram ela lá de dentro, desse estabelecimento, e assim que a vítima saiu, junto com os executores, começaram a ser feitos os disparos de arma de fogo. Um homicídio premeditado, sem chances de defesa, registrado por câmeras de segurança que mostram a dinâmica, revelam os autores e a estratégia da ação. Dentro da lanchonete, na rua Paranaguá, na Zona 7, o Wesley bate papo com alguns amigos. Repare em dois deles, no de jaqueta colorida e, principalmente, no que está de boné verde e amarelo. É ele quem vai matar o Wesley. O assassino se revela e põe em prática o plano quando eles já estão na calçada. Em nenhum momento, o Wesley parece perceber as intenções dos falsos amigos. Do outro lado da rua, está o terceiro envolvido no crime, ao volante do carro prata usado na fuga. Nós já temos a identificação dos três suspeitos. As evidências coletadas no local do crime reforçam a participação deles nesse crime. E a gente já apurou também que todos os envolvidos possuem passagens criminais, a maioria deles por envolvimento com o tráfico de drogas. Além da identificação dos suspeitos, a polícia também trabalhou nessas últimas horas para esclarecer os motivos desse assassinato. Um crime passional, como foi cogitado ainda no local da morte por alguns amigos da vítima, é a hipótese menos provável. Pela maneira em que tudo aconteceu, as investigações destacam um possível acerto de contas ou até mesmo um homicídio encomendado. Então, diante de todas essas evidências, a gente acredita que o crime possa ter sido motivado por algum envolvimento relacionado ao tráfico de entorpecentes.